Fala galera, aqui é Ricardo Ventura, cientista comportamental com foco na linguagem silenciosa e você está no Não Minta Pra Mim, o canal que tem o maior índice de acertos em análise sim, palmas pra nós e palmas pra você que pode aprender o que eu faço de uma maneira simples, fácil e divertida de tempos em tempos eu disponibilizo a jornada do Não Minta Pra Mim, aprendendo a ler mentes gratuitamente, sim, gratuitamente, 5 dias, 5 aulas ao vivo, interativas, online onde você pode assistir de qualquer parte do mundo pra isso basta você se cadastrar no site nãomintapramim.com.br vai lá, se cadastra, que de tempos em tempos você pode participar dessa formação que já impactou mais de 200 mil pessoas em todo o globo terrestre, sim, senhor mas vamos lá, hoje vamos analisar quem, 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 quem? Seu Valdemar, cara, o que você fez, rapá? O que você fez? E você não é tão menino assim, né, rapazinho? Você já passou dos 30, já é um balzaciano e disparando nudes aí das suas peguetes, que coisa feia, rapaz! eu tenho que já abrir puxando aí a sua orelha, você não sabe o que que eu vou falar nas considerações finais, fica até o final porque vai ser muito importante pra quem não sabe dessa história ou pra quem não é do Brasil, eu vou contar Seu Valdemar é um, na realidade ele chama Valdemar Neto, aí ele tem um, ele é um instagrammer chamado Seu Valdemar, e ele também é apresentador da TV Ayanguera, uma replicadora ou subsidiária da Rede Globo, alguma coisa assim, lá em Goiás, e o instagram dele faz muito sucesso, é um instagram de humor, onde ele fala de mulheres, então como conquistar mulheres, como são as mulheres, o tipo de cada mulher, mulheres de cada signo, mulheres com os nomes e as suas particularidades, mulheres, enfim, as suas profissões, só que que acontece, esse rapaz inclusive cara, ele teve um episódio agora de corona, quase morre cara, quase morre, 38 dias de hospital, é quase que vai e não volta, ficou na UTI não sei quantos dias, mobiliza o estado inteiro, muitos cantores, muitos artistas, fazendo uma corrente de oração, e você vai e faz essa presepada com essa menina, respeitando essa menina, filmando ali a pepeca dela e o rosto dela, e aí publicando nos stories, é óbvio que foi sem querer a publicação pública, mas sim, pegar ali a pepeca da menina e o rostinho dela, isso não se faz seu Valdemar, e aí a gente vai analisar agora o pedido de desculpas dele, depois eu vou fazer as conclusões da análise dentro do protocolo Ventura LS, que são sete aspectos que a gente vê em toda a linguagem silenciosa, sim, e no final, as minhas considerações finais de todo esse caso, e antes do Takali Play, lembre-se dos quatro passos, para que você que quer receber esse tipo de material em primeira mão, para que você não perca nada, você precisa mostrar para o YouTube que você está engajado nesse canal, então primeira coisa, você precisa inscrever-se no canal, inscreva-se no canal, muitas pessoas acreditam que estão inscritas e não estão, segundo, habilite as notificações, é apertando o sininho, depois, você precisa dar o like nesse vídeo, não só nesse, como todos os outros, e também comentar, agora você precisa fazer essas quatro coisas, para que o YouTube de fato entenda que você é uma pessoa que quer receber esse tipo de material, beleza? Comente qualquer coisa, nem que seja um emoji, mas é importante você fazer esses quatro passos, agora sim, antes de mais nada, beba água, beba muita água e Takali Play! Chegando aqui, muitas pessoas me perguntaram, Ricardo, você tem o vídeo dessa menina? Tenho sim! Tenho o vídeo desfocado? Tenho sim! Ricardo, você vai passar esse vídeo desfocado? Não! Nem desfocado eu vou! E se você encontrar esse vídeo, mesmo desfocado ali, na pepeca da menina e no rostinho dela, eu aconselho que você denuncie esse canal, porque isso não se faz, mesmo com desfoque, porque algumas pessoas podem identificar quem é a garota, e isso não se faz, definitivamente não se faz, beleza? Então agora, vamos à obra, vamos para o Takali Play, beba mais um pouquinho de água, beba água, beba muita água! Eu vou baixar a rotação, para que você perceba mais facilmente as expressões, os gestos, tudo aquilo que eu estou falando, que eu consigo identificar aqui no protocolo Ventura, que são sete aspectos. Nós vamos ver, inclusive, muito o aspecto das trajetórias oculares, o rito da mensagem e também a unidade corporal, que é o que ele vai fazer bastante nesse vídeo aí. Dos sete aspectos, a gente consegue pegar três, quatro, que vão ser muito, muito contundentes, beleza? Inclusive, dá expressões também, as micro-expressões. Então vamos lá, Takali Play! Então vamos lá, primeira coisa que me chama a atenção, depois veja o vídeo, ele em rotação normal, beleza? E aí, você vai perceber que, na minha opinião, para quem já viu outros vídeos do seu Valdemar, aqui parece que ele está medicado, parece que realmente ele está meio assim abestalhado, ele está muito assustado e muito sem emoções, parece que ele está meio fora de área, até porque, imagina, ele perdeu o trabalho dele na Anhanguera, perdeu tantos patrocinadores, que cinco ou seis patrocinadores, está sendo massacrado pela mídia e tudo mais, então ele deve estar, assim, fora do ar, né? Mas vamos lá, com a rotação mais baixa, perceber aqui os detalhes da linguagem silenciosa. Vamos lá! Ele faz muitos gestos apaziguadores, ou seja, ele se manipula demais para tentar se acalmar. Vamos lá! Ah, essa imagem está espelhada, ok? E ele é invertido nas trajetórias oculares. Então aqui ele está muito no diálogo interno, olhando muito para o diálogo interno, o passado dele está aqui, o futuro dele está aqui, ou lúdico, tá? Ontem, você vê que ele aponta para o passado. Em São Paulo, já fui diretamente... Aí ele vai para o psicogeográfico, vem diretamente... Medicado... Ele fica até... faz aqui um desdém, né? Fui medicado, talvez ele não queria ser medicado. Ele vai agora para o sinestésico, ele vai pensar no que ele vai falar em termos de emoções. Mais uma vez, coloca as mãos em forma de proteção na frente do corpo. Depois desse turbilhão, vem te falar com vocês, né? Você vê que até embarga a voz, vergonha, shame aqui, ó, puxando os lábios para a lateral, indo para o diálogo interno. Aconteceu o fato. Sim, aconteceu, todo mundo viu, né, seu Valdemar? Muito nervoso, as mãos aqui, extremamente com muita força, fazendo ali o próprio toque. Eu também quero lembrar aqui, eu não tenho nenhum... Você vê que ele não para, cara, de se tocar, de se segurar e tudo mais. Ele está muito assustado, está com medo. Aqui tem até uma expressão de medo. Tem que ver que os olhos se arregalam, a boca puxa um pouco para o lado, na horizontal. Aqui, inclusive, é um gesto de súplica, né? As mãos, você vê que muitas vezes ele faz assim, ele faz assim. É um gesto de súplica em relação ao público que está assistindo ele. De novo, ele vai para o diálogo interno. Mais uma vez, né? Mãos em posição de clemência. Você vê que ele fala que está muito triste, mas ele não consegue ter expressões tristes. Talvez ele até esteja. Para mim, ele está dopado. Errei, ele vai para o diálogo interno, vai para o passado. Filmado, pensando em mandar só para mim, né? Aí, aquilo ele não consegue nem olhar, porque pensando em mandar só para mim. Então, vamos lá. Ele mandou através de um stories. Então, se ele realmente estava pensando em mandar só para ele, ele teria que ter um perfil paralelo para mandar só para ele. E outra, isso já é feio. Você captar uma imagem de uma menina, ela não sabendo, e guardar essa mensagem é uma coisa já muito feia. Agora, mandar por stories não está parecendo que ele conseguiria mandar para ele mesmo. Como eu disse, só se ele tivesse dois perfis para mandar de um perfil para outro. E aí, começa a complicar essa história, né? Fica muito feio essa atitude. Mas vamos lá, ele não consegue nem encarar a câmera, até porque realmente ele sabe que é uma atitude feia. Até porque não é um moleque. Ele tem acho que 32, 33 anos, né? Vamos lá. Já é um balzaciano, né? Mais de uma forma... Súplica de novo, mais uma vez pedindo súplica. Não intencional. Ele não consegue, né? Ele não consegue encarar a câmera. Quando ele fala não intencional, eu não tive essa intenção, ele olha muito rapidamente para baixo. Acabei publicando. Você vê? Ele não consegue. Publicando, medo. Olha lá, puxando mais um pouco, medo. Jamais. Nervosismo. Alto toque. Pensando em prejudicá-la. Medo. Puxando aqui os lábios para a lateral. Indo, inclusive, para o sinestésico. Pensando nesse ato de prejudicar. E, obviamente, a mim, né? Isso eu acho verdade. Óbvio. Ele não quis publicar para o mundo. Não teria sentido ele publicar para o mundo. Mas só pelo ato de, consciente, você estar publicando em algum lugar, numa rede, numa situação que você vai para a nuvem. Você está entendendo? Primeiro que é muito feio você pegar uma imagem de uma pessoa sem consentimento dela. E depois, você ainda publicar na nuvem, utilizar-se de um aplicativo. É, sabe? É uma escala de problemas aí que não para mais. Porque as coisas podem vazar, como vazaram. É muito feio isso. Vamos lá. Já estou colhendo. E aí, vai muito para o diálogo interno. Ele fica até alternando entre o diálogo interno e o sinestésico. Duras consequências. Ele está até olhando para o futuro agora. Quais são as consequências, além daquelas que já estão acontecendo? Isso parece mesmo, várias vezes ele parece aqui a expressão de vergonha, de medo. Triste mesmo. Aí, olha aqui o tensionamento dos dedos. Ele apertando os dedos. Quando ele fala triste, ele pode até estar triste interiormente. Mas ele deve estar tão dopado que ele não mostra nenhuma expressão de tristeza. Ele mostra medo, vergonha, desdém. Não desdém em relação ao desdém dele, tá? Arrependido do que aconteceu. Vai para o sinestésico, de novo, súplica. Pedindo esse arrependimento, pedindo perdão. Aqui, olha, vergonha. Vergonha. Só tem que pedir desculpas. Primeiro a ela, a família. Ele não encara, né, cara? Isso me dá um... Bom, eu vou nas minhas considerações finais. Até alguns gestos meio que sem sentido, né? Ele está falando, esse próprio gesto que ele acabou de fazer, está fora de cronologia do que ele está falando. E a todas as pessoas e mulheres que... Vergonha. Fecha os olhos de uma maneira mais contundente, quando ele fala de todas as mulheres. Eu vou te lembrar de uma mulher que você deveria ter lembrado muito, cara, quando você fez isso. Vamos lá. Passado, diálogo interno. De tudo o que aconteceu. Vergonha. Eu quero agradecer a minha família que está me dando o apoio, mensagens, estão tendo muita compaixão. As pessoas que estão tendo muita compaixão comigo... Aqui, eu acho que ele... Conhece... É, foi para o sinestésico, quando ele fala de compaixão, vai para o sinestésico. A pessoa que eu sou... Suscetível a erro. Aí, quando ele fala de suscetível, ele dá um... Aqui, cara, dá um apavoro nele, né? Olha, que medo claro. Suscetível a erro. E ele sabe que vai acontecer muita coisa além disso na carreira dele, na vida dele. Olha lá. Até a sobra. Está difícil, né? Vergonha. Estender um pouco e explicar para vocês que eu não faço mais parte do escritório. Por enquanto, eu pedi afastamento da Glória Comunicação. Na narrativa, eu não sei se eu colocaria a parte comercial junto com esse pedido de desculpa. Eu não colocaria. Porque muitas pessoas vão dizer Ah, mas você está pedindo desculpa porque perdeu dinheiro. Ah, você está pedindo desculpa por causa do comercial. E não aquela coisa de alma, de arrependimento. Então, essa parte, eu não estou dizendo que foi falso, não é isso? Mas foi um erro de narrativa para quando você quer passar uma mensagem de fato do coração, pedindo perdão, principalmente para a menina. O foco aqui é a menina, é a menina. Pedir perdão para essa menina. E ele fala dela em três segundos, né, cara? Agradecer ao sócio Thiago, agradecer ao Danilo, que ele está do meu lado. Resolvendo as coisas junto comigo. Esse não era o momento para falar de sócio, para falar de escritório, de promoção. Imensa gratidão. E é isso, gente. Erros foram feitos para serem cometidos e não repetidos, né? Eu nunca vi essa frase. Mas é interessante, né? Erros foram feitos para serem cometidos e não repetidos. Não, eu acho que erros foram feitos para serem evitados, né? E não para serem cometidos. É meio que uma visão de mundo permissiva, né? Tipo assim, eu posso errar e depois... Isso sirve de exemplo. Exemplo principalmente para mim. Você viu que ele é primeiro... Isso que sirve de exemplo para todos, mas ele dá até uma piscada primeiro para mim. Vergonha. Muitos gestos aqui, continuam. É isso. E aí, vai o finalzinho, vai aqui para o sinestésico. Então, vamos lá. Minhas considerações primeiro da análise. A gente vê aqui muito, muita vergonha. Dois ou três desdém. Desdém dele mesmo, não da situação. Medo. Aparece muitas vezes medo. Muito nervosismo, né? De esse alto toque pelo corpo todo, tentando se acalmar. Muito indo para o sinestésico, muito indo para o diálogo interno. Para conseguir formular essas frases. Porque realmente ele está passando por um turbilhão agora. Que ninguém vai saber onde que isso vai chegar. Principalmente nessas épocas aí de cancelamento e tudo mais. Então, as pessoas dizem. Ricardo, ele está sendo sincero? Dentro do possível, porque eu acredito que ele não está na normalidade dele. Por causa dos calmantes. Eu acredito que ele esteja tomo. Porque está muito diferente. Ele não mostra tristeza, que seria o normal mostrar uma situação dessa. Eu acho que, de repente, ele foi instigado a fazer esse vídeo. Nesse momento, eu acho que deveria ou fazer sem estar medicado. Ou esperar um pouco mais. Por isso que eu acredito que aconteceu desta maneira. Essa pegada, né? Esse take dessa comunicação. Agora, vamos para as considerações gerais. Como eu disse, cara. É tipo assim. É muito triste ver um rapaz, um homem, fazendo isso como uma garota. Pegando sem ordem dela e querendo depois colocar esse vídeo na nuvem. Em uma situação onde você não tem segurança nenhuma. Já é feio, primeiro, pegar sem a menina estar sabendo. Não está com sentido que você pegasse ali ela nua. Principalmente realizando a genitália dela com o rosto dela. Isso é pior ainda. Se pegasse só a genitália, já seria ruim. Genitália com o rosto, pior ainda. E aí, ter essa situação de, de repente, colocar na nuvem. Jogar num aplicativo. Jogar nos stories. Mesmo que se fosse num close friends dele mesmo. É muito perigoso uma situação dessa. O que eu vejo, cara? Que eu acho que as pessoas... Meninos, inclusive. Muito novos ainda. Eu lembro que antigamente as pessoas gostavam muito de falar. Os meninos falavam assim. Ah, estou pegando essa, estou pegando aquela, estou pegando aquela outra, estou pegando aquela outra. Porque tinha esse machismo estrutural de achar que quanto mais mulheres você pegasse, mais viril você era. Mas na realidade, acredite se quiser, os meninos de boa índole não achavam isso legal. Pode ter certeza disso. Os caras mais legais, os mais bacanas, eles escondiam os seus flirts. E os seus feitos. Até porque esses que contavam muito, acabava vazando essa fofoca. E as meninas acabavam não querendo ficar com esses caras. Então, era uma situação até de inteligência. Para que eu vou falar? Para que eu vou expor uma menina? Até numa sociedade dessa, machista, de quanto mais você pegar, mais viril você é. E a menina, quanto mais homens ela ficar, mais galinha ela é. Para que eu vou espalhar o que eu faço, queimando o meu próprio filme? Porque aquelas garotas acabaram não querendo ficar com um cara que espalha. Mas sempre tinha um ou outro babaca que acabava fazendo essa rádio explosiva aí. A rádio peão, onde tudo ia sendo comentado e comentado. E muitas vezes nem pegava. O cara, às vezes, acabava só tomando um sorvete com a menina. Já saía, já peguei, já fiz, já aconteci. E era muito feio. Acredite, os meninos mais legais, mais bacanas, não compactuavam com esse tipo de conversa. Só que agora na internet, a coisa ficou explosiva. Porque agora você pode colocar isso para o mundo. Um vazamento pode ir para o mundo. E isso é muito feio. Você colocar a sua intimidade, principalmente a intimidade de alguém que ela não permite, é muito feio. É muito feio. É muito baixo. É muito baixo. E principalmente, assim, agrava mais ainda quando você ouve ele dizendo que saiu lá da UTI. E quantas mulheres rezando por ele, quantas mulheres botando o joelhinho lá no chão, a mãe dele. Cara, como eu falo, honre, cara. Honre, honre as feridas do joelho da tua mãe que ficou ali rezando por você, que é uma mulher, cara. Honre, honre as dores do joelhinho que sua mãe lá dobrou, para que você fosse salvo, tivesse a misericórdia de completar a sua vida nesse planeta. Então, pense nisso. Agora, vamos acabar com a vida desse cara ou vamos dar o perdão para esse cara? Porque em terra onde não há perdão, todo mundo termina cego e sem dente. Porque se tudo for olho por olho e dente por dente, ninguém vai ficar com os olhos, ninguém vai ficar... Não, mas eu não erro. Todo mundo erra, todo mundo cai, todo mundo comete exageros, todo mundo comete falhas e todo mundo peca. O problema é que algumas pessoas pecam e só duas, três ficam sabendo. E no mundo da internet, esse cara são milhões de pessoas. Eu acredito no seguinte, amigão, conselho de verdade. Quando você estiver bem, venha a público de verdade, com o coração aberto. Peça perdão de verdade. Peça perdão para essa menina, principalmente para essa menina. Que ela receba você pessoalmente. Peça perdão olhando nos olhos dela. O quanto que você foi imaturo. O quanto que você foi moleque. Peça perdão para todo mundo de verdade. E continue a tua vida. Porque você é muito bom. Você é um cara extremamente criativo. Eu acho que as pessoas têm que entender que as pessoas erram e pedem perdão de coração aberto e cheio da bondade do universo. Eu acho que isso é o principal. Se todo mundo só atacar o dedo e querer crucificar, não vai salvar ninguém e não vai ficar ninguém no planeta. Nem você que está me ouvindo agora. Então eu acho muito importante a gente começar a ter a maturidade do perdão. Que isso é para poucos, viu? Porque atacar, qualquer um sabe atacar. A maturidade do perdão é para poucos. E não minta para mim. Porque se não, eu descubro. Até mais pessoal. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti